De volta, esse cantor português internacional, pela primeira vez fazendo o nosso programa com exclusividade, Gustavo Cruz, agora qual é a música? Bom, agora vamos para... Dançar? Yeah. Legal, legal. Como é o nome da música? Roça, roça. Roça, roça? Isso aí. Roça, roça, Brasil. Vamos ver. É dia de praia, tarde de calor. Vou sair de casa, pegar o meu amor. Ah, yeah. Curtir o verão, sentir a temperatura do seu coração. À noite na festa, vamos juntos dançar, curtir e fazer a noite embalar. Ah, yeah. Curtir o verão, viver os momentos desta paixão. É dia de praia, tarde de calor. Vou sair de casa, pegar o meu amor. Ah, yeah. Curtir o verão, sentir a temperatura do seu coração. À noite na festa, vamos juntos dançar, curtir e fazer a noite embalar. Ah, yeah. Ah, yeah. Curtir o verão, viver os momentos desta paixão. Encosta o meu corpo ao seu, e ela encosta o seu corpinho ao meu. Ah, yeah. Faz subir a tensão, roça e roça o meu coração. Encosta bem o teu corpinho suado, bate o bumbum no ritmo continuado. Ah, yeah. Mãozinha para cima, roça e roça o meu corpo a roxar. É dia de praia, tarde de calor. Vou sair de casa, pegar o meu amor. Ah, yeah. Curtir o verão, sentir a temperatura do seu coração. À noite na festa, vamos juntos dançar, curtir e fazer a noite embalar. Ah, yeah. Curtir o verão, viver os momentos desta paixão. É dia de praia, tarde de calor. Vou sair de casa, pegar o meu amor. Ah, yeah. Curtir o verão, sentir a temperatura do seu coração. À noite na festa, vamos juntos dançar, curtir e fazer a noite embalar. Ah, yeah. Curtir o verão, viver os momentos desta paixão. Encosta o meu corpo ao seu, e ela encosta o seu corpinho ao meu. Ah, yeah. Faz subir a tensão, roça e roça o meu coração. Encosta bem o teu corpinho suado, bate o bumbum no ritmo continuado. Ah, yeah. Mãozinha para cima, roça e roça o meu corpo arrojado. É dia de praia, tarde de calor. Vou sair de casa, pegar o meu amor. Ah, yeah. Curtir o verão, sentir a temperatura do seu coração. À noite na festa, vamos juntos dançar, curtir e fazer a noite embalar. Ah, yeah. Curtir o verão, viver os momentos desta paixão. É dia de praia, tarde de calor. Vou sair de casa, pegar o meu amor. Ah, yeah. Curtir o verão, sentir a temperatura do seu coração. À noite na festa, vamos juntos dançar, curtir e fazer a noite embalar. Ah, yeah. Curtir o verão, viver os momentos desta paixão. Encoste o meu corpo ao seu e ela encosta o seu corpinho ao meu. Ah, yeah. Faz subir a tensão, roça e roça o meu coração. Encoste bem o teu corpinho suado, bate o bumbum no ritmo continuado. Ah, yeah. Mãozinha para cima, roça e roça o meu corpo a roxar. É dia de praia, tarde de calor. Vou sair de casa, pegar o meu amor. Ah, yeah. Curtir o verão, sentir a temperatura do seu coração. À noite na festa, vamos juntos dançar, curtir e fazer a noite embalar. Ah, yeah. Curtir o verão, viver os momentos desta paixão. Ah, yeah. Tchau, tchau. Música É dia de praia, tarde de calor Vou sair de casa a pegar o meu amor, ai é Curtir o verão, sentir a temperatura do seu coração A noite na festa vamos juntos dançar Curtir e fazer a noite em bala, ai é Curtir o verão, viver os momentos desta paixão Encosta o meu corpo ao seu, e ela encosta o seu corpinho ao meu Ai é, faz subir a tensão, roça e roça o meu coração Encosta bem o teu corpinho suado, bate o meu bom no ritmo continuado Ai é, mãozinha para cima, e roça e roça o meu corpo arrujado Gustavo Cruz, atração internacional no show que o Brasil quer assistir E este é português, com certeza Legal, 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 boa música, boa música Não é uma casa portuguesa, é um cavaquinho à portuguesa Legal, legal, deixa eu te falar, deixa eu te falar Deixa eu te perguntar, quer divulgar telefone para show? Tem telefone para show ou não? Não? É sim, é sim, isto é uma história longa Tenho ali... Ele diz que é meu empresário, agora virou meu empresário Paulo Paraná, agora é empresário dele Então, é o mesmo telefone de Paulo Paraná Pode vir aqui, Paulo Paraná Paulo Paraná, atração internacional com exclusividade no show que o Brasil quer assistir O cantor português Gustavo Cruz Rapaz, é uma honra trazer uma figura dessa que estava assim adormecido, né? Ele disse, pô, e agora, esse é o Roberto Del, do cenário Agora entra você e você é o chacrinha dele Porque está apresentando ele pela primeira vez É grande e saudoso, chacrinha Então, o telefone é aquele 21-995-87-6177 As casas portuguesas, com certeza Pode ligar para esse número e chamar Que estará... Daqui a ponto tem mais, daqui a ponto tem mais Já te a...